Olá, amigos. Deixa eu ver se a gente vai transmitir assim, então. Assim tá melhor, né, João? É isso que o pessoal tava falando. É isso que o pessoal tava falando pra gente fazer. Só que vai ficar meio difícil pra... Pra ler, né? É, vai rodar muito rápido. Então, meus amigos, esse é o Caça-Fantasma Brasil. Estamos transmitindo aqui da Praça Central de Amparo, a nossa cidade. Tá caindo a... A tarde. A tarde, iniciando a noite. Vamos ver se assim a gente consegue ler direitinho as... Vocês conseguem nos ver melhor, né? E vamos ver se eu consigo ler direitinho. Qual vai ser o tema? Então, Guilherme, a Rosa quer falar hoje sobre o medo do sobrenatural. Rosa, contigo. É, é o medo. Porque as pessoas com tantas informações, com tantos conceitos sobre paranormalidade, com tantas leituras de tantos livros, as pessoas não conseguem parar pra perceber a sua paranormalidade. pra entender e como conduzir e organizar. E o que que acontece? A vivência é muito importante. Senão, vocês trazem coisas engessadas que muitas vezes não se adaptam à sua paranormalidade. Porque a paranormalidade, ela é herdada. Então, nós temos a herança, nós temos a personalidade, nós temos a nossa história, nós temos as nossas emoções. Então, isso tudo acumula, tipo, um conflito interno. Porque tal religião desiste, tal pessoa desiste. E que, de fato, você tem que prestar atenção. Você não presta a ver como é que é a sua paranormalidade, de que forma é a sua paranormalidade. Como é que tá o som aí, tá bom? Tá bom o som? Então, a gente tá aqui respondendo. João, você ficou sério com o óculos. Mais sério, é? Pois é, sabe que eu tô estranhando? O meu grau aumentou um monte, gente. Mas eu tô gostando. Verdade, Rosalinda. Tá bom o som, então? Legal. Por isso que vocês entram no nosso canal, vai ter vídeos pequenininhos explicando o que é intuição, o que é arrepio, o que é premonição. Então, precisamos entender um processo amplo e que você identifica ou não. Você pode ser só sensitivo, pode ser só intuitivo. E o medo em si, muitas vezes, é falta de conhecimento. Muitas vezes, as emoções não estão coerentes com o seu conhecimento e com a sua sensibilidade. É a idade, sim. É isso mesmo. O som tá bom. Rosa, o Guilherme também falou ali. Rosa, temos cobranças por não desenvolver a paranormalidade? Isso faz parte do ser humano. Tem uns que tem ondas maiores, proporções maiores, outras menores. Agora, quem tem uma proporção muito forte, se ela não organiza, você não consegue organizar outras partes da sua vida. Porque você fica brigando com uma parte, um elemento seu que é muito forte. Claro que desorganiza, se você tiver uma sensibilidade muito forte. Mas não que as pessoas digam. Você tem que frequentar... Não, você precisa perceber se as ondas estão te prejudicando ou se são as suas emoções e as suas frustrações. Nós temos três elementos. Razão, emoção e sensibilidade. Então, elas têm que ter mais ou menos a mesma vibração. Pode sim, às vezes, puxar mais para um lado ou para o outro, mas na hora certa a gente equilibra. Então, Caça Fantasma Brasil, aqui na Praça de Amparo, a nossa cidade. Olha que bonita essas construções aí na frente. Olha só. Antigamente, o Amarelinho era o Hotel Beirado. Não, não tem mar não, Raul. Essa casinha clara é de 1892. Espera aí que eu desfiz aqui a minha organização. Ô João, velho. Lugar lindo, muito bacana. Amparo é uma das cidades mais históricas aqui do Circuito das Águas. E estava bem quente durante o dia, mas agora está muito agradável. É... Sentir as ondas, as ondas energéticas, zoanta. Não, o pessoal fica do mar, do mar. Puta, Guilherme. Ondas proporcionais. Parque aquático. Não, esse aí tá, zoanta, certo. Ah, mas vamos brincar, querido. Então, é muito bacana aqui. A gente está respondendo perguntas sobre paranormalidade. Nós estamos organizando as próximas investigações do Caça Fantasma Brasil. Tem... Já tem três cidades aqui na Grande São Paulo, que a gente está organizando. As famílias estão autorizando. Agora estão vendo como é que a gente organiza esse apoio, né, pra ir lá. E também tem uma fazenda aqui, mas uma fazenda que a família está sofrendo bastante. Então, a gente está organizando. Teve uma participação muito legal na mídia, que vocês vão ver agora nesses próximos sete dias, assim. Que deve ser bem impactante. Quando chegar a hora, nós avisamos. Quando chegar no dia, a gente avisa. Pois é, Curitiba tem um caso bem legal. Tem vários, né, José? Sim. Tem um bem legal, que eu tô negociando aí uma... Um patrocínio. Um patrocínio pra ir, né. Então, mandem as suas perguntas com seu nome e sua cidade. Pois é, Ribeirão Preto não tem nada organizado pra ir, não. A gente, quando tem um caso paranormal, né, a gente tem que ter um relato bem forte, né, um caso sério de paranormalidade, né. Porque experiências paranormais quase todo mundo tem, né, Rosa? Vivências. Vivências, né, Rosa? Vivências, né, Rosa? Quase as pessoas têm. Quase todo mundo tem. Nossa, Natal aí é... Norte e Nordeste é o nosso sonho. Mas ainda não conseguimos subir. Beatriz, Rosa, pretende voltar para Laguna Santa Catarina? Gostou da cidade? Muito, muito. Achei muito bonita, muito forte energeticamente. É, não. Adoramos Santa Catarina. Adoramos. Meus pais eram da ilha. Pois é, nossa. Essa semana a gente não trabalhou no livro, hein, Rosa? Que sacanagem. É, tô tempo, gente. A gente tá meio culpada. Me leva junto nos casos. Sou de Curitiba. Querido, nós já falamos sobre isso pra vocês. Nós estamos diminuindo muito as pessoas que vão conosco. Quem vai conosco é o que organizou as gravações. Porque senão fica muita gente, ansiedade, o medo. Então dá uma atrapalhada. E como eu já falei, às vezes a gente tem que parar o processo pela interferência ou de emoções ou de energia das pessoas meio desorganizadas que estão conosco. Ó, Rosa, tu tá linda, tão dizendo. Ó. Imagina, muita gente, os espíritos de outras pessoas, kkk. Não, porque as pessoas que estão conosco também têm os seus espíritos. Eu cansei de parar a gravação do que nós fomos gravar pra falar sobre os mortos das pessoas que estavam conosco. Sim, de São Paulo, qual o espírito mais antigo contatado? Ah, é muito antigo, muito antigo. Qual foi o mais antigo? Foi o... 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 de um... de um... de uma época muito distante, muito distante. A Rosa tá... É o que eu não quero dizer. Não quer dizer. É... foi... é... Tem algum caso que você se assustou com o que encontrou? Não. Não. Ela disse, ó, do tataravô, ó. É verdade. É isso mesmo. Não, não, querida. Me assustei, não. Eu disse, opa, vou ter que ter uma postura mais firme. É... me organizar e organizar as pessoas mais... mais fortes, mais firmes. Não temos nada pra ajudar a jabuticabal organizado. Qual foi o trabalho que deu mais... qual foi o espírito que deu mais trabalho? Tem um que a gente... a gente faz muita coisa, né? Muita coisa que a gente não filmava antes e aí tem coisa que a gente não filma, porque às vezes as pessoas chamam a gente, muita gente chama a gente em sigilo e esse também é o nosso trabalho, né? A gente ajuda empresas, ajuda... é... imobiliárias, vamos dizer assim. E teve um caso em Porto Alegre, num bairro muito chique lá, um bairro Moinho de Ventos, que nos chamaram, né? Porque tinha uma casa fantástica, maravilhosa, que o pessoal tava muito tempo tentando vender e não conseguia. Aí nós fomos lá ver a história, né? Eu vou... eu vou contar por cima pra não... Identificar. Pra não se identificar o caso. Vamos passar o ônibus aqui. E aí eu sei que tinha, por um motivo bem interessante, tinha um espírito preso lá, né? Que tinha ficado... e que atrapalhava, realmente atrapalhava a venda da casa. Aí nós fomos lá e a Rosa já quando chegou já contatou, já começamos a conversar. Conta aí, Rosa. Lembra, né? Lembra, né? Não identificou. Lembra, a pessoa não queria sair de jeito nenhum, porque tinha deixado mágoas com os vivos. Não queria sair de jeito nenhum. Aí eu fui e fui embora e disse, olha, vão sair por bem ou vão sair por mal. Eu vou chamar a energia mais forte e te levar. Que a energia mais forte ligada aos espíritos é a morte, né? Então nós temos que, como ela já passou pelo aquele canal e não aceitou o fluxo da morte, ela pode vir e sugar. Você recomenda regressão? Dependendo do caso, traumas, medes, inseguranças, sim. E, Rosa, você sabe das suas vidas passadas? Não, eu não sei das minhas vidas passadas. Eu sei dos meus ancestrais. Alguém pariu, alguém para mim está aqui há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos. Sempre estava alguém parindo alguém ou fazer, ou criando um novo ser que dentro dessa, é por isso que nós herdamos, dentro dessa genética a identificação. Por que que eu tenho essa capacidade tão forte? Por que que eu não consegui ser só racional? Então eu fiz uma regressão e fui me identificar com uma ancestral minha. Mas, claramente, era uma ancestral que também tinha um potencial, que também estava passando pelo processo que eu estava, só que no meio do caminho ela morreu. Então eu cheguei no ponto que eu teria que superar o processo e automaticamente ajudá-la, né? Rosa, você já fez uma viagem astral? Muito, 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 muito. Toda hora. Eu gosto daquela, Rosa. Conta aquela que quando tu está, a Rosa entra em alfa acordada, né? Quer dizer, aí quando tu vê que tua alma foge, tu vai correndo atrás. Vou correndo atrás. Não, teve uma que foi aquela, assim, aquela me assustou há muitos anos. Eu estava deitada, aí eu comecei a me sentir, abri os olhos e eu me vi saindo do quarto. E eu levantei. Quando foi passar pela sala, eu chamei. Quer dizer, não é a alma, é a energia se prolongando, João. A alma sai uma vez só. Nós vamos gravar, a gente gravou nesse final de semana, passamos dois dias gravando em Paranapiacaba, uma reportagem com uma TV que vai sair agora, nesses próximos dias. É uma matéria bem legal, a gente vai avisar vocês, tá? Quando a TV fizer a chamada, a gente avisa vocês, ok? E a gente tem mais quatro gravações organizadas, né, para depois do carnaval. Rosa, os espíritos, eles falam entre si? É, não falam como nós. Eles têm vibrações. Porque os espíritos são energias que levam a sua história. E levaram a sua história, eles vibram. Então, há a identificação. Geralmente, os parentes mortos, alguém... Se encontram? Ou estão aqui, vibram na mesma sintonia. O positivo ou o negativo, lamentavelmente. Rosa e João, estou sempre conectada, vendo vocês, adoro muito. Beijão, obrigado. Obrigada. Algum dos dois já foi possuído? Possuído? O que é possuído? Possuído é uma pessoa com uma capacidade que absorve alguma energia. Você pode ser possuído com a energia dos vivos, quando você capa aquela raiva, aquela sintonia. Do espírito, que por você ter a sua capacidade e não sabe administrar, eles chegam tão perto que parece que a pessoa está possuída. Mas não. Quando você veio para o Rio Grande do Sul... Pois é, hoje falei com meus pais aí em Porto Alegre. Teve essa tempestade horrível aí, esses ventos, né? E até também perguntaram quando que eu ia. Nós não temos nenhuma previsão para descer. Rosa, a telepatia tem limite de tempo, espaço, distância? A telepatia não tem limite de nada. Você pode, de uma forma, telepaticamente até com os animais, mas aí não é uma telepatia com um humano, são vibrações. A telepatia é essencial para o nosso processo, porque você vê a intenção da pessoa para você conversar e absorver as ondas, sentir as ondas e conversar com o espírito. A telepatia é um processo muito importante, porque às vezes as pessoas veem espírito, mas não conseguem se comunicar. Rosa, os nossos parentes mortos sabem o que passa com a gente? Sabe? Por isso que eles vêm, muitos vêm para dizer, tia calma, não fica brava, o teu caminho é outro. Ou muitas vezes parem de chorar por mim, que eu não quero choro. Sim, claro. Ai... Esse é o Caça Fantasma Brasil, transmitindo ao vivo da praça principal da nossa cidade, a cidade de Amparo. Tá de tardezinha já. Tá pesquinha. Não, já é início da noite, né? É um lugar fantástico, vou mostrar para vocês a nossa cidadezinha. Olha só a nossa cidade. A Praça Padua Salles, isso é o melhor pastel interior do estado de São Paulo. A Praça Padua Salles, isso é o melhor pastel interior do estado de São Paulo. Nossa, a Copa do Ouro. É uma maravilha. Olha que a gente viaja, come muitos pastéis, mas como esse aqui. Rosa, eu estou querendo saber se terei mais trabalhos. Como é o seu nome? Então coloque o nome e a cidade, tá gente? É... Não foi aí que filmaram o vulto na rua? Não, nessa aqui não. A gente não gravou nessa praça aqui. Nós gravamos na outra lá. Ah, é. Estão falando daquela cidade que a gente foi... Não, não foi aqui não. A telepatia é algo que além de saber o que os outros pensam, eu tenho uma certa dúvida. Apagou. Se tiver algum caso, está apagando. Alain de Petrópolis. Fala Alain de Petrópolis. Lidiane de Guaíba. Rosa, como reage quando sabe que algo de ruim vai acontecer com alguém próximo? Se preparar emocionalmente e entender que esse aviso é uma preparação, que aquele processo que está para acontecer, ninguém pode interferir porque já está marcado e a gente se preparando e entendendo o processo, a gente apoia os que não entendem. Então, esse é o Caça Fantasma Brasil. Eu sou o João, é a Rosa, é minha esposa. Nós somos o casal paranormal do Brasil. Já são mais de cinco anos caçando fantasmas pelo Brasil. E nós temos um canal no YouTube que você acessa e pode ver as nossas investigações. Nós temos imagens, vozes de fantasmas. É um trabalho muito sério. O nosso lema que a Rosa gosta sempre de lembrar é respeito ao sobrenatural sem julgar nem afrontar. E estamos agora transmitindo da nossa cidade Amparo e respondendo as perguntas. Quando vocês vêm para o Rio Grande do Sul, não temos previsão. Nós temos previsão. Quando... Vocês são o casal mais lindo. Ah, obrigado. Eu sou o João Alã. Alã é o nome do filho mais velho da Rosa. E João sou eu. Quero saber... Não, nós estamos falando mais sobre paranormalidade. Isso. É... Os espíritos podem interferir na nossa vida? Pode indiretamente. Porque nós permitimos. Permitimos. Porque se você não está bem, se você tiver algum processo, eles vêm muitas vezes para ajudar e você não sabe administrar, de uma forma que interfere, ou se você não está bem e esse não está bem e é muito negativo, você atrai energias negativas. Ou de vivos ou de mortes. Mas... Espera um pouquinho. Não quero. Eu vou organizar a minha vida e pronto. É... No nosso canal no YouTube tem vídeos específicos sobre telepatia, sonhos. É... Tem vários vídeos falando sobre esses assuntos com bastante detalhes também. É... Rosa, uma... Puxa, ele... Alguém fez uma pergunta boa ali que eu esqueci. Ah! Se a gente tinha... Já feito alguma investigação fora do Brasil. A gente já fez investigações. É... A gente morou fora do Brasil. Mas a gente não... Não... Naquela época não... Não... Não gravava as investigações, né? E a gente... É... E agora a gente fez pelo Skype. Nesses anos... Nesses dois anos passados. Duas investigações pelo Skype. Uma na Suíça e outra na Alemanha. Sim, Rosa? Tanto se teve alguma das nossas gravações que saiu do controle. Querido, a hora que sair do controle significa que eu não estou preparada. Nem emocionalmente, nem com conhecimento, nem com a minha capacidade para ir fazer esse processo. Mas os espíritos podem ficar vagando em nossa casa? Pode. Agora você precisa saber se é um espírito que está vagando ou se é... São as emoções das pessoas que passaram ou que moram aí. Por isso que é importante ter a sensibilidade à flor da pele. A pessoa demora para aceitar que morreu? Não, depende de muitas pessoas. Cada pessoa é uma pessoa. Cada vida é uma vida. Então depende muito da pessoa em vida. Ó, assim eu não vejo nada. Fica tudo... Eu tenho que olhar assim, ó. Eu tenho que olhar com a lente de baixo. Os parentes falecidos preparam seus entes para a morte? A morte em si, ela prepara as pessoas. Nós que não queremos ouvir. Tem muitas pessoas que dizem. Mas alguém tem um sonho, alguém tem uma sensação. Às vezes até em sentido de brincadeira. Uma vez uma senhora, Maria do Leal, chegou e disse... A minha esposa... Ah, eu tenho remorso até hoje. Porque eu pedi para ela comprar uma coca. E quando eu fazia o macarrão, que no sushi chama, massa com molho, né? E ela disse... Ah, eu não quero ir. Porque se eu vou, eu não vou voltar. De brincadeira. Este vai comprar a nossa coca. Não voltou, morreu atropelada. Quer dizer, as pessoas, a sensibilidade da toque, a morte da toque através da sensibilidade. Rosa, o Alain de Petrópolis, ele fala assim... Estou sempre sem dinheiro. Será que é algum espírito, alguma coisa que me atrapalha? Não, Alain. Alain é administração, pé no chão e organizações. O espírito me atrapalha assim, continuamente. É, então, já respondemos, Alain. É isso mesmo. Então, este é o Caça Fantasma Brasil, transmitido da Praça Padoa Salles, aqui de Amparo, centro da cidade. Rosa, podemos... Rosa, podemos... Nossa velório... Querida, velório... Eu acho que podemos participar do nosso velório depois que morremos. Sim, já vi muita gente participar. Até lembra quando nós fomos naquela cidade que eu estava numa churrascaria e eu senti, vai no cemitério. Nossa. Eu fui, eu disse, gente, vamos, vamos no cemitério. Cheguei lá, vai no cemitério. Ainda me deu a direção, porque lá era uma porção de velório. Eu cheguei lá, fui no lado esquerdo, onde tinha um velório. O morto estava lá porque a namorada estava desesperada. Aí eu fui puxando o assunto pra mim. Aí dei os trijeitos dele, dei os pontos que ela conhecia e dei o recado que ele queria. No velório, pra uma pessoa que eu não conhecia, que foi me chamar. Então, nós somos o Caça Fantasma Brasil, né? Transmitindo aqui de Amparo, interior de São Paulo. E eu ia falar uma coisa que eu esqueci. Ah, então continua lendo. É. Como saber se as pessoas, se a pessoa que morreu aceitou sua morte? Querida, mas pera um pouquinho. Racionalmente, a razão tem limite pra saber do sobrenatural e pra saber do outro lado. Quais as sensações que você tem referente a pessoa que morreu? Então, não é racionalmente. Qual a sensação? Qual a vibração? Que ao pensar na pessoa, você sente. Mas aí, ao pensar na pessoa, você tem que ter a sua sensibilidade, por mínimo que esteja, pra entender. Racionalmente, nunca vão entender nada. Então, nós tivemos algum caso que o espírito nos seguiu até a nossa casa. Quando a gente estava gravando em Cachoeira do Sul, Nós tivemos lá uns lugares muito legais. Conheceu o prefeito. Os maçons da cidade abriram as portas pra nós. Foi muito bacana. E a gente saiu de uma casa que é tão assombrada e tão famosa no Rio Grande do Sul, que nos mapas turísticos, onde fica essa casa, tem um fantasma. Então, é a casa da Charqueada, lembra lá? Que a gente foi. E aí, quando nós passamos a noite lá e tal, quando a gente saiu, Nós estávamos indo lá para o prédio da primeira prisão da cidade, Cachoeira do Sul. Parei o carro. A Rosa mandou parar o carro, porque tinha um espírito conosco. Parar o carro e vamos organizar. Paramos o carro no meio da estrada, pra Rosa tirar o espírito que estava conosco. Qual o lugar mais assustador que vocês já foram? Ah, pra mim nenhum é assustador. Tudo é bom. Esse é o nosso mundo, gente. Esse é o nosso mundo. A gente tem muito respeito com o sobrenatural. E quanto o local que parece mais assombrado, mais nós nos sentimos bem. Claro que tem lugares onde aconteceram situações fortes, mortes dramáticas, mortes complicadas, que aí sempre esses são os que afetam mais as nossas emoções. Mas a gente tem muita estrutura para enfrentar isso. Então, não consegui ler. Está no Youtube, sim, está no Youtube de Cachoeira, está tudo lá. Tem vários casos. Mas não está. A hora que nós paramos o carro... Eu acho que tem, Rosa. Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que tem isso. Pelo menos uma parte. Diadema, o Albert, João, estou ansioso para ver os novos vídeos. Nós estamos... A gente vai organizar bem. Gente, eu só quero que vocês entendam. Sair para gravar é gasto. E nós não temos a cobertura nem o patrocínio. Rosa, como a gente procede quando encontra uma pessoa que está possuída? Está calma, limite e tenta acessar a sua sensibilidade. Porque aí é um processo sustento de um paranormal para entender e conduzir o processo. Se inscrever no seu canal do Youtube. É sobre o que é o seu canal, Alan. Quais a minha situação financeira? Eu sou o Davi, tenho 9 anos. Oi, Davi! Ai, que querido, Davi! Davi, a gente não pode falar muito. Te dar a resposta porque você é menor de idade. Extraterrenos podem nos possuir? Não. Extraterrenos... O que se fala é... A pessoa sem saber tem uma sensibilidade telepática, umas ondas em aberto. Eles, com os seus maquinários e com as suas tecnologias, direcionam ondas, entendeu? Para entender e muitas vezes para manipular. Isso é interessante. Então, o nosso canal é o Cássia Fantasma Brasil Visão Paranormal lá no Youtube. Isso que a Rosa falou é interessante. Então, eles e os extraterrenos com esses equipamentos sintonizam muito os paranormais. Desorganizados, né? Que estão desorganizados. Então, eles ficam mandando muitas informações, muitas fantasias, muitas coisas que acabam tirando o paranormal da sua real missão aqui. Até porque, para determinados covos, nós somos o ratinho de cobaia, como nós tratamos os nossos ratinhos aqui. Ele não disse qual é o que... Existe registro acástico que contempla o passado, o presente e o futuro? Ai gente, existe. Existe muita coisa que na reeleitura, na condução através dos tempos, foi... traduzida e organizada de acordo com a religião, com a época e com as necessidades das pessoas. Viu como ficou bonita a luz, Rosa? Eu falei, vamos para a Pá do Assalis, que já estava final da tarde e a noite é bem iluminada. Está tão gostoso aqui. A previsão do Chico Xavier acerca da data limite de 2019 para o contato com extraterrestres vai realizar? Olha, querido, já está. Muitas pessoas se comunicam, muita coisa já acontece. Sim, está cada vez ficando mais forte. Mas já há o contato, a comunicação, já tem gente que... A NASA já pegou, já botou uma porção lá dentro para fazer isso tudo. Então, esse contato já existe. Cada vez está ficando, está se mostrando mais. A mídia mostra mais. Boa noite, Gabriel. Da onde, Gabriel? A gente gosta de saber as cidades de vocês. Pode dizer as cidades? É... Sim, manda aí, a gente vai vendo aqui. Mas não dessa forma que as pessoas dizem. Rosa, tu não é dessa forma, tu tem que dizer o que tu está respondendo. Nem todo mundo está vendo a pergunta. Os ETs aqui na Terra. Não, eles não são os ETs com nossa forma ou com outra forma, porque eles não foram preparados o todo, o ar, a forma de viver. Então, existem geneticamente pessoas que foram cruzadas... Os híbridos? Os híbridos. Ah, isso sim, existe bastante híbridos. Não, gente, nossa... E a pessoa nem sabe o que é híbrido. Nós todos somos derivados de extraterrenos, sabe? A raça humana é uma raça criada, então... É uma raça experimental, né João? É uma raça experimental. Por que que nós somos tão instintos de raiva, de domínio? E, de repente, nós somos tanta emoção. Esse jogo foi assim... Essas que fizeram essa ciência e para criar, trazer eles para a Terra, mas com uma adaptação dentro do que já tinha aqui na Terra. Em breve, a gente vai começar a entrar na... Quer dizer, a gente sempre fez investigações ufológicas, né? Só que, é como... Até como posicionamento, né? Nós focamos o que é mais forte no nosso trabalho e na nossa missão de vida. É. Que é ajudar os mortos. E preparar as pessoas também para o que vem, né João? E vamos entrar nessa parte de investigação ufológica, dando também informações, né? Ah, já temos muita experiência. Mas eu sou... Temos muitas, muitas experiências. A Rosa tem experiências impressionantes, né? De vários graus. É. Só quero dizer, eu não sou muito daquela que as pessoas dizem que se comunicou, que eles vieram falar de paz. Isso aí é palhaçado. Isso aí é eles conduzindo a mente. Eu já fiz, participei de vivência, de ver, de conversar, de nave. Aí nessa eu acredito. Então, e é isso que... Essa que é a ufologia real, né? Aqui a NASA, aqui os ufólogos falam. Nessa aí eu acredito. Beatriz Santa Catarina. Então nós somos o Casta Fantasma Brasil, respondendo perguntas dos nossos amigos aqui do Periscope. A gente tem transmitido mais seguido e vamos sempre transmitir pelo Periscope. A gente tá tendo uma, assim, um retorno muito legal, né? Agora o pessoal me indicou pra botar a câmera deitada. Ficou melhor. Ficou melhor mesmo, né? Vocês podem ver que a gente tá sempre óbvio. É, sempre abraçadinho. Aproveitando. É. Vocês poderiam fazer esses debates mais vezes. A gente vai fazer, né? A gente quer fazer. A gente fez ontem, o pessoal disse que nós não avisamos. É. Aí disse, João, vamos avisar e vamos fazer. É, mas não deu pra avisar hoje também, Rosa. E o novo livro, tá? Pois é, passamos uma semana sem escrever. Nossa! Começamos... É, no meio do ano. É, no meio do ano. É, no meio do ano que a gente sai. É, vai ser lançado em junho. É... Isso. É, eu... A gente vai... A gente quer passar o carnaval... Trabalhando. E escrevendo, né? Fazendo livro. Também tem, é... Tem uma novidade muito legal do Gui, né? O nosso compositor e diretor. Espíritos podem causar doenças físicas, Rosa? Há três tipos de doenças. As orgânicas, que os médicos resolvem. As emoções... As emocionais, que... É somatório que reage. E a espiritual. É quando você vibra junto com o espírito, de repente, como sensitiva, você puxa a doença. Mas essa doença, ela é facilmente tirada. Ela é facilmente organizada. Porque um paranormal vai ver que geralmente são as doenças que se curam nas religiões. São doenças com sintonia. A hora que você reza, a hora que um paranormal vê que você tá vibrando a doença de alguém, ou que você percebe que está absorvendo a doença de alguém, ela é eliminada. Então, teve um caso, quando a gente voltou a morar no Rio Grande do Sul, agora... Agora não, faz seis anos, que o nosso neto, ele ia nascer. E aí a gente foi lá, a gente mudou pro Rio Grande do Sul, pra Porto Alegre, pra acompanhar o nascimento do neto. E aí eu pude conhecer um casal. Não conhecia o filho, que já estava com 18 anos. Mas quando a gente sempre aparece... Eu sou publicitário, jornalista. A Rosa também é jornalista. Eu conheço muita gente de TV, rádio, jornal. São muitos anos trabalhando nesse mês. E em Porto Alegre eu tenho muitos amigos também lá, que trabalham nas TVs. E nós fomos lá, aparecemos na TV, e aí... E o pessoal viu a Rosa de volta, né? Fazia muito tempo que a gente tinha saído... A gente saiu em 95, né? Do Rio Grande do Sul. Então fazia um tempo que a gente não voltava a morar lá. E aí... Contatou a gente um casal, né? Muito contente em reencontrar a Rosa. Foi de 18 anos. Foi de 18 anos. No tempo que a Rosa era muito conhecida como curandeira. Lá na cidade dela, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E a Rosa... Conta eu esse caso, Rosa, desse casal grato, muito grato. Tem esse e outro que marcaram. Então conta, conta. Foi uma mãe desesperada, dizendo que o neném estava no hospital e os médicos não estavam conseguindo achar a doença. Se eu fosse ao hospital ver o neném... Aí cheguei lá. Sabe do meu jeitinho educado que vocês conhecem? Que é nada. O tratamento está errado. Ela me olhava lá na salinha da UTI. Não, esse casal... O tratamento está errado. O problema desse menino... Ele é alérgico. Ele é alérgico profundamente. Vocês têm carpete em casa. O tratamento está errado. O médico chegou e não estava lá. E o rapaz contou. Ele disse, não, vamos fazer um exame para dizer que a mulher está errada. Dito de fato. O tratamento estava errado. A criança estava com uma alergia profunda. Três dias depois a criança saiu do hospital. Foi uma coisa assim que os pais sempre lembram disso. E o guri estava para morrer, né? Estava na UTI. Estava na UTI. Também foi um caso muito estranho. Cacheirinha é uma coisa que me dá saudade do passado. Não de voltar a morar. Eu atendi uma família. Pai, mãe e filho. E a filha. O pai muito desesperado. Eu não conseguia entrar fundo com o pai. Porque quando tem morte, tem a ordem de não entrar. Para a menina e para a mãe eu disse, olha, vocês vão passar um processo desesperador. Vai ser muito difícil. Eles foram para casa. Passaram três meses e chegou a mãe. Sabe o processo desesperador? Meu marido morreu. Eu digo, ah, por isso que eu não consegui usar a vidência. Só que a minha filha ficou paralítica. Está no hospital. Os médicos não sabem o que é. E amanhã vão tirar a água da coluna. Não sei como é que eles chamam. Uma água que... Aí eu disse, querida. O problema da tua filha é emocional. Ela perdeu o maior amigo. Ela tinha adoração pelo pai. A hora que o pai morreu, psicologicamente, ela não quis mais caminhar. Aí eu disse assim para ela. Tu chega lá e diz que a dona Rosa disse que ela levanta e saia caminhando. Porque se botarem essa agulha na coluna dela, que ela nunca mais vai caminhar. O que que é feito? A moça ficou boa e saiu caminhando. Doença psicológica. É, e teve o caso aqui, ele e Rosa. Da... Ah, eu fico lendo as coisas e esqueço. Vamos lá. Sobre o filme sobrenatural. A origem tem algo... Não entendi, desculpe. É, Lidiane Guaíba Rosa. Vou conseguir ingressar na empresa na qual envio currículo? Ah, tá difícil. Vai em cima. Olha que eu quero dizer uma coisa para vocês. Qual o pedido mais estranho do espírito? Mais estranho? Ah, foi em Porto Alegre. Foi uma família, um casal na minha casa. Eu olhei e disse assim, nossa, vocês eram tão bem de vida. Em dois anos vocês perderam tudo. É por isso que a gente está aqui. Aí eu disse assim, morreu uma senhora. E fui descrevendo a senhora. Sim, a minha avó. E de fato, está acontecendo isso mesmo. Que a nossa vida, nós estamos perdendo tudo. Que era um gentil de muitas costas. Aí eu disse, querido, essa morta pediu para vocês botarem uma bandeira em cima do caixão. E vocês não fizeram. A bandeira do time de futebol. Eles se olharam. A bandeira do Grêmio nós não botamos. Quer dizer, ela fez um pedido, ninguém deu atenção. Ela ficou ali azueirando. Eu disse, agora abre e bota a bandeira que vocês vão se organizar. Foi o que aconteceu. Foram lá, abriram, colocaram a bandeira dentro do túmulo da avó. E aí ela parou de incomodar eles. E eles se organizaram. Porque esse negócio de testamento é muito mais importante que a divisão. É o querer da pessoa antes de morrer. É muito importante e precisa ser muito respeitado. Esse é o Caça Fantasma Brasil, transmitindo de Amparo, nossa cidade aqui no interior de São Paulo. Respondendo as perguntas e contando as nossas histórias do sobrenatural. O João raspa a cabeça porque gosta. Ele tem um cabelo bem bonito, bem lisinho. Eu não sou careca. Não é careca. É praticidade mesmo. Eu comecei a raspar e... É cojac que a gente diz, né? Era. É o meu cojac. Eles nem conhecem o cojac. O cojac era uma série americana de um ator. Que era careca. Que era careca. Usava o óculos. Até parecido com o que eu usava antes. Esse não. Esse tá muito moderno. Só que tá difícil de dar foco ali. Uau. Eu sou o João, ela é a Rosa. Somos os caçadores de fantasmas do Brasil. Estamos transmitindo... Isso, cojac. É. Transmitindo ao vivo pelo Periscope para todo o Brasil e para o mundo. Respondendo as perguntas dos internautas sobre paranormalidade. Rosa, muito fofa. Gente, eu faço tanto. Eu gosto tanto do que eu faço. Vocês trazem energia boa. Porque a gente ama o que faz. É. Rosa, eu vou ir bem na escola esse ano? Querida, começa bem. Preste atenção. Começa bem. Porque se você ratear um início, tu vai ter grandes dores de cabeça. Então, começa bem o ano. Começa bem e te aplica bem. Estuda. Porque estuda, tira as melhores notas que você puder. Até porque, no meio do ano em diante, você vai ter algumas situações que vão te deixar meio ansiosa, meio chateada. Então, você já segura o ano no início. Eu acredito que é com alguma professora. Valdirene Piauí. Minha mãe, Francisca, vai passar por duas cirurgias em um dos olhos. Vai ocorrer tudo bem? Vai, vai ficar. Desculpe, minha filha, com todo respeito. Vai ficar viva. Está viva e vai continuar viva. Porque isso é preocupação dos vivos. Claro, claro. Operação, né? É uma preocupação. Pode estar qualquer problema. Mas eu não sei se essa operação não vai ficar tão boa assim. Ah, essa? Não vai curar tanto a operação. Não, mas tinha esse caso também. Bom, esses casos todos... Olha os bichinhos da luz aqui. Olha, na verdade ela já teve uma professora que quase rodou. Então, você está confirmando o que eu falei. Então, esses casos também, a Rosa escreveu um livro que chama Tempestades Internas, que está à venda no Amazon.com.br, só em e-book. Não é caro, acho que é 7 reais, 5 reais, eu não sei. É o e-book que você compra no Amazon.com.br. Tem cinco livros da Rosa e lá tem o Tempestades Internas, que conta essas histórias que a Rosa está falando. Como tem uma, Rosa, lembra daquela da senhora que ia fazer uma cirurgia plástica? Ah, a Zizilda. É, conta essa da cirurgia. A Zizilda? Olha, opa. A Zizilda tem vários casos. Não, não, mas conta essa da cirurgia plástica. A Zizilda foi fazer plástica, que era minha gordinha, e perguntou pra mim. Então, disse, olha Zizilda, eu vejo tu em coma, mas você não morre, mas você vai dar susto. Aí, assim, eu vou fazer, se é que eu não vou morrer, eu vou fazer. Não, a Rosa viu que ela ia entrar em coma. É, aí ela foi fazer porque não ia morrer. Contou pra filha. De fato, ela saiu de operação e o fato aconteceu. E as enfermeiras de um lado pro outro, e a filha, naquela época, sentada na sala de espera, fumando. A doutora chegou e disse, minha senhora, a senhora está com essa calma, sua mãe está na UTI, que está cheia de aparelho e a senhora está aqui como se nada tivesse acontecido. Ela disse, não, vai deixar, ela vai melhorar. A doutora olhou pra ela e ficou indignada. De fato, dois dias depois... Não, ficou indignada dizendo, mas por que você está bem? Não, porque foi na gravidez da filha, da neta da Zizilda. A neta, ela não contou. Simplesmente. Ah, ela não contou, não. Eu achei que tinha contado. Não. Daí passou uns seis meses... Que ela estava tranquila porque a vidente da mãe tinha... Não, não. Isso é outro processo. Ah, tá. Meses depois, a neta da Zizilda engravidou e foi pro hospital. A gente, enfim, se tornou amiga. Aí ela disse assim, ligou pra mim e disse, Rosa, estamos no hospital, mas a minha neta está passando muito trabalho, muito problema e ninguém está fazendo nada. Aí eu disse, Zizilda disse pra doutora, pra fazer cesáreo, porque a coisa está feia e pode perder a criança. Chega a Zizilda, chegou e disse, doutora, a minha vidente disse pra senhora fazer cesáreo, porque se esperar mais um pouco a criança pode ter problema. Ela disse, você nem tira da tua vidente. Eu vou fazer exame só pra te mostrar que é mentira. Na mesma hora, ela disse, minha Nossa Senhora corre pra fazer cesárea, que a criança está mal. Então a Zizilda, como nós estávamos muito juntos, esses dois casos foram muito fortes. A Zizilda faleceu, né, João, que eu sou. É, levou fumo. Eu bloqueei ele. Não, o cara disse, vocês fumaram o quê? É que, assim, gente, o racional, as pessoas têm muito medo do sobrenatural, né? Só que a maioria das pessoas têm experiências sobrenaturais. Quase todo mundo tem um relato. Só que não valida, não conta pra ninguém, tem medo de ser julgado. E nós, do Caça Fantasma Brasil, esse é o nosso dia-a-dia. Esse é o nosso mundo. Saber se há algo paranormal na minha casa... Os fenômenos. O fenômeno que te mostra se tem algo paranormal. Você tem que clicar os coraçãozinhos do lado aí, aí aumenta a nossa audiência lá. Tem que clicar, isso, fica clicando aí, por favor. Você tem síndrome de pânico. A pessoa tem síndrome. Esse síndrome de pânico, ele vê resultado de um estresse emocional. Então, você precisa entender isso aí. O estresse emocional. Então, não é uma coisa recente. Fui, foi, até que você perdeu o controle. Eu diria, você precisa fazer um tratamento com remédio. Haja dedo. É, continue, hein. É muito importante pra nós esses coraçãozinhos. Depois que eu fiquei sabendo é que eu tô aprendendo a lidar com as redes sociais com os meus amigos aqui. Bom, eu não aprendo. Pior ainda, eu não consigo guardar nada. Vocês que nos ajudam aqui. O nosso e-mail, João. O nosso e-mail pro contato é visãoparanormal.gmail.com visãoparanormal.gmail.com E o nosso YouTube é Caça Fantasma Brasil Visão Paranormal. Os dois você chega no nosso canal. E sonhos premonitórios existem. Então, você sonha, porque o sonho ele trabalha muito com símbolos. Então, você traduz e fica observando os próximos dias. Mas você não pode misturar catástrofe emocional e estômago pesado. Sonho premonitório. São situações que logo depois acontecem ou estão mais ou menos parecidas. Tem que dizer o nome e a cidade de vocês. Tem uma aqui, Rosa, que pergunta se ela vai conseguir fazer a cirurgia do pé esse ano. Ah, vai. Tranquilo. Só que eu não vi o nome. Eu faço tratamento há muitos anos, mas não obtive melhoras. Às vezes acho que vou morrer. Querida, mas o tratamento com o autocontrole, né, querida? Ah, isso. Fazer o tratamento e ter o autocontrole. Síndrome do pânico. Às vezes é enfrentar a situação. Tá suando, tá tremendo e tem que enfrentar. Você precisa dominar você mesmo. O yoga vai te ajudar muito. Saludos desde Monterrey, México. Saludos, amigo. Não hablamos espanhol, mas muito obrigado pela sua participação. Vai mexer com a língua. Cuidado, Rosa. Não, não brinca. Não brinca e fica gravado. Não, beijo, queridos. Beijos. Não brinca. É. Nossa. Caça Fantasma Brasil, Caça Fantasmas Brasil. Somos os primeiros caçadores e fantasmas do Brasil e estamos falando aqui de Amparo. Por que nós escolhemos Amparo? Porque nós temos uma grande amiga aqui, que essa amiga tinha um hotel, um resort onde nós trabalhávamos. Já são 12 anos que a gente vem para essa cidade, né? Trabalhamos nesse hotel, agora a nossa amiga vendeu o hotel e nós ficamos morando aqui porque é muito agradável, é muito gostoso, né? Eu tenho muitos anéis, eu adoro anéis. Então vocês podem notar que de vez em quando eu estou com um anel, mas eu nunca uso anel nesse dedo. Eu uso anel nesse dedo. Obrigado pela dica, eu vou começar a fazer yoga. Faz, faz que vai te ajudar muito amiguinha. A Rosa adora anel, tem vários. Adoro anel, brinco, bijuteria. Não gosto de joia, eu gosto de bijuteria. Minha mãe chama Idelma, ela sempre acorda no meio da madrugada, pulseiras, a Rosa adora aquelas pulseiras. Ah, eu adoro. A Rosa comprou uma esses dias, né? Tinha uns penduricários, aí ela comprou cheio dos penduricários e quando eu fui olhar, eram os dez mandamentos. Não vou deixar de usar, né? Continuo usando, é. Me chamo Andressa, se queira... Ah, apaga. Que pena. Que pena. É, né? A Rosa com os dez mandamentos, né? Eu respeito. Queria saber dos familiares falecidos. Ah, não dá. Filme de terror, podem atrair fantasmas? Não, não, não. Porque aquilo é feito tão racionalmente, é feito tão pé no chão. Pode atrair, sim, o teu medo e a tua imaginação. Mas, Rosa, assim, até uma coisa que a gente sabe, quer dizer, quando mexem com histórias verdadeiras em lugares mal assombrados... Mas aí, quem tem algum resíduo, alguma resposta, são as pessoas que estão gravando, as pessoas que estão envolvidas. Sim, sim, então... Não, mas como o próprio filme exorcista... A produção, o elenco, todo mundo se ferrou. Porque, racionalmente, eles entraram numa área aonde a sensibilidade e a percepção precisa estar ali para organizar. Existem espíritos mais fortes que outros? Sidney, São Paulo. Existe. Como existem pessoas mais fortes que outras. Como existem pessoas mais objetivas. Então, nós somos lá em cima que estamos aqui embaixo. Então, essa proporção também pode ser tita. Hum... Batia aqui sem querer. O amigo do México disse que tem muitas histórias lá. Nós saímos aí no México... Matéria sobre os caça-fantasmas no Brasil aí no... Qual era a cidade? Nossa! Esqueci agora. E sabemos, tem grandes grupos caçadores e programas bem interessantes aí no México. Querido, teve uma pessoa que disse que não acredita nisso. Não tem problema, meu amado. Não tem problema. Não tem problema. Continua a tua vida. Não quero fazer cabeça de ninguém. Não acredita ou não acredita. Só com respeito. Eu te respeitei para estar... Você respeitou dizendo que não acredita. Eu te respeitei te dando a resposta e vão continuar amigos. Sem problema. A conexão está ruim. É que nós... A gente não está com o Wi-Fi. A gente está com a... Com o do celular. Então, eu acho que a gente pode ir terminando, né? Será que... É. Vamos ver o que está falando... O que está faltando. É. Pararam a transmissão. Estão mandando. Não, não, não. Não, não, Rosa. Eu que peguei o... Eu que... Para mim... Para nós parar. Ninguém está mandando nada. Queria... Sim, querida. Vai. Muito importante. Quem, Rosa? Ela está indo para fora do Brasil. É uma... É uma mudança radical. A Alessandra? A Alessandra é uma mudança radical. No início, tu vai dar tipo surto. Mas aí você para e olha... Eu não me organizei. E além de não se organizar, filhinha, você nunca teve a paz que precisa. Então, vai e vai ser feliz. Rosa, a Luana do Rio, meu casamento não está legal. Tem algo? Não, não. Tem vocês mesmo que cada um está olhando para um lado. Vocês se transformaram. Vocês não são mais aquela pessoa do início das relações. Terapia. Tem terapia para casais. Caça Fantasma Brasil, transmitindo aqui na nossa cidade, no centro de São Paulo. Estamos... A praça está bem vazia. A cidade está bem calma. Está super tranquilo. Muito gostoso. Estamos falando com nossos amigos internautas. Olá, desde a Inglaterra. Olá. Nós somos... Como é que é? É... Não pode cair o sinal. Perdemos o assunto, é. É... Desculpem, como quem não está na matéria... Ah... Caiu. Duncan. 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 Moramos em Berlim, mas não falamos alemão. Querida, deixa eu saber. Os espíritos podem ajudar, como também pode atrapalhar. Depende da forma que você vibra. Se você vibrar positiva mesmo, se você tiver um problema, eles vêm te ajudar. Agora, se você é aquela pessoa frustrada, amarga, de mal com a vida, com uma revolta, só vai chegar perto de vibrações com essa mesma sintonia. É muito triste. Rosa, quando tu responde, tu tem que ler a pergunta ou falar para quem tu está respondendo, porque na gravação, quando voltar no YouTube, as pessoas não sabem para quem tu está falando. Tá bom, tá bom. Todos os espíritos são demônios? Olha... Querido, deixa eu te dizer. Demônio é uma palavra criada por religiões racionais que dominam, mas não têm a sensibilidade de saber que aquele espírito, aquela pessoa que morreu, está desorientada e está sofrendo. Então, passou o rádio aqui. Então, é muito importante porque tem religiões que dizem que tudo é demônio. Isso é falta de informação e tradução errada do sobrenatural. A gente respeita isso, só que aí as pessoas acabam julgando todo mundo. E não é assim. Você vai ser demônio depois se você foi demônio em vida aqui. Aconteceu uma coisa que eu li hoje no jornal. Um pastor violentou a filha de três anos para ver se era vivo. Esses são os verdadeiros demônios. Então, a gente vê os demônios aqui, vivos, fazer barbaridades o dia todo. São esses que morrem que viram demônios depois. Entende? Aí, como que você chama esses espíritos? Se você entra na sincronia deles. Se você... Essa sintonia, não é a sintonia de rádio que o outro brincou. É a sintonia energética, a telepatia, a sintonia do nosso ser, não é, Rosa? É. É muito importante isso, gente. Você foi católica... Eu estudei para frieira, amiga. Eu também. Então, a religião não impede de você entender e trabalhar a sua sensibilidade. Às vezes, ela pode bitolar, mas isso independe. Queria saber... Não, a gente não vai falar de parente hoje. Nós estamos respondendo as perguntas aqui. Até porque você tem uma bela coleçãozinha de mortos, hein? Nossa, existe um monte de nome ali. Ah, vamos dizer... A telepatia, ela pode se desenvolver em vários pontos. O que a pessoa está pensando. Quando tu pensa na pessoa, a pessoa está ligando. Então, a telepatia, ela tem vários processos. Bom... Não... O pior, sabe qual é? É aquela que a pessoa está dizendo... Oi, querida! Que saudade! E você está vendo que a pessoa está querendo te matar. Essa daí, às vezes, irrita a gente. Então, a gente respeita todas as religiões, mas também a gente espera que esse respeito seja recíproco, né? Porque tem religiões que têm essa leitura que fala dos espíritos e tal, né? Que espíritos não... Mas isso aí é uma... Isso é a tradução deles, né? Isso... Para nós, isso não é a verdade, né? Quer dizer, é... As pessoas têm que respeitar as outras ideias, né? Deixa eu só explicar. Só pode falar certas coisas... A hora que você tiver a sua sensibilidade. Se você for telepata, vidente, sensitiva... Se você tiver o suporte sobrenatural da sua capacidade racionalmente, Essas são leituras que, para mim, é manipulação. Para dar medo, para dar condicionamentos. Com certeza! Para manipular as pessoas, né? Porque o diabo, às vezes, serve mais para assustar do que, né? Você fica com medo do diabo e não rompe com essas barreiras que lhe prendem. Eu vou atingir um nível de beleza... De beleza, quer dizer? Eu não entendi. Galera, são caçadores de espíritos... Ah, também não vi. Deixa eu só explicar. Explica o quê? Nós temos um programa, Caça Fantasma Brasil. Recentemente, nós tivemos... Foi falado uma revista mundo, muito respeitada... Mundo Estranho. Mundo Estranho. Nós somos o quinto... Nós estamos entre os cinco maiores pesquisadores paranormais do mundo. Então... Segundo a revista Mundo Estranho de Janeiro, que fez uma matéria muito longa e extensa, né? O Caça Fantasma Brasil, nós dois, tem até um desenho nosso lá. Nós estamos entre os cinco maiores pesquisadores paranormais do mundo, né? Por quê? Já são... Gente... A Rosa está há 60 anos vivenciando isso, sabe? Trabalhando nisso de uma forma séria, né? Ajudando pessoas, ajudando famílias, trabalhando com empresas, com pessoas, falando do sobrenatural. O nosso mundo é o sobrenatural e são essas informações que o sobrenatural traz que a gente traduz para... No nosso programa, nas nossas investigações e no dia a dia das empresas e pessoas que a gente atende. É, porque... Queridos, eu não faço isso por mal. Quando eu digo, não pegue um aparelhinho, não lê em meia dúzia, porque sentiu algo no ar, para ser Caça Fantasma. Eu já vi gente vim a mim com grandes problemas. Não brinquem com isso, vamos brincar. Uma pausa... Como é que tu sabe que está ruim, meu bem? É que trava. Quando trava, assim, ó... Tá bom. Como é que está aí, gente? A transmissão está boa? Se tiver o quê, a gente continua. Se tiver bastante coração, a gente continua. Ai, vocês viram que chantagem? É... Queria saber também. Eu também... Será que está bom? Boa noite, boa noite. Boa noite. Como é que está a conexão? Está boa? Vocês estão ouvindo bem? Existe Fantasma? Muitos? Nós temos uma gravação do seu Alveredinho, que ela... Que as pessoas questionam que não é o seu Alveredinho, que aquilo não é um fantasma. Caindo muito, é. Então tá. Tanto a gente vai deixar vocês, outra hora conversa. E essa gravação vai estar no YouTube a partir de hoje, daqui a uma hora mais ou menos, já vai estar ela na íntegra no YouTube. Vocês podem acompanhar as suas perguntas. Muito obrigado pela presença de todos. A gente... O Caça Fantasma Brasil está crescendo bastante, mas da forma séria, objetiva, tratando o sobrenatural, com muito carinho, os vivos e os mortos. Um abraço a todos. Entre no nosso canal, que vocês vão ter muitas explicações e muitas vivências. Até para curiosidades de cada um. Até a próxima, amigos. Vamos ver se a gente transmite na próxima um sinal melhor. Um abraço. Um abraço. Um abraço.